Eu estou aqui na Fraubondin, no meio do centro da cidade. Agora tem uma Fraubondin, que é uma cafeteria super especial, aqui no Cine Brasil Valoreque. E eu vim conversar com a pessoa que está por trás da Fraubondin, que eu mesma tinha muita curiosidade para conhecer, a Paula Bondin. Paula, é um prazer te conhecer, porque na verdade eu já conheço o universo Fraubondin há um tempo. E eu sempre ficava tentando pensar quem estava por trás disso. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, que está misturada com a história da Fraubondin. É, lá do começo? É, eu acho que assim, como que é a sua história com esse universo do café, do bolo, da Fraubondin, e um pouquinho da sua história profissional também. Pessoal também, que eu acho que é tudo misturado, né? É, está tudo misturado. Eu gostei de entender que uma coisa é separada da outra, né? A gente leva anos, assim. Mas eu trabalhava, eu fazia joias de pedra brasileira com semente e vendia fora do Brasil em prata. E assim, aí um belo dia eu estava aqui e falei, ah, vou me dedicar um pouco para minha mãe e minha irmã começar a fazer, né? As coisas que a gente já fazia, porque a gente recebia da minha avó, que era gaúcha e morava no sul. A gente, todas as datas, né? Páscoa, aniversário, Natal, chegava o pacote que chamava. E aquele pacote sempre tinha erva mate, que era para o meu pai, e os doces, né? Que eram biscoitos. E na Páscoa era em formato de coelho, pão de mel e tal. E aí a gente começou a fazer, assim, a gente fazia para os amigos, para dar de presente. E acabou que teve um evento e na época eu namorava um suíço, que era designer gráfico. Aí ele falou, poxa, vamos colocar o nome da sua avó e tal. Ele fez a arte e tudo. E fomos, assim, na brincadeira, sabe? Não era um... Essas coisas que são por acaso, sempre tem uma... É, eu falo que a frau, assim, a gente nunca teve um business plan, igual toda consultoria te exige, né? Sabe? Eu também nunca tive um business plan, na minha vida tudo foi acontecendo. É, chegam... A gente fez algumas, tivemos algumas experiências com consultoria, mas como assim não tem, né? E sempre foi muito na intuição, né? Então, ali acabou começando, eu deixei as pulseiras, as coisas que eu fazia de lado e comecei a me dedicar, né? A gente entrou muito no mercado corporativo. Ah, sim. Então, a gente ficou, tipo, oito anos só trabalhando pra empresa, porque o primeiro presente de Páscoa que a gente fez foi pra Fiat. E foram 500 kits pro Brasil inteiro. Foi apenas, foi o primeiro presente, mas foi uma quantidade obscena, né? É, e assim, aí é um parêntese pra falar um pouco da minha trajetória, porque nesse momento, acabei entrando, assim, na Fiat, conhecendo as pessoas e tal, e acabei participando de um projeto que é o Árvore da Vida. Sim. Eu comecei a parte de geração de trabalho em renda, que era a Cooper Árvore. Sim. Eu que comecei, isso há mais de 20 anos, mais ou menos. Era na época do... Esqueci o nome. Marco Antônio Laje. Marco Antônio Laje. É, ele que me levou, é. E aí, assim, eu entrei na ilha ecológica da Fiat, que tinha que pedir autorização, que ninguém nem sabia o que que era. E de lá eu comecei a desenvolver produtos com o que tinha, tipo, cinto de segurança, tubo de silicone que virou caleidoscópio. A gente fazia brindes pra própria companhia. Que eram brindes sustentáveis, ou seja, era uma reciclagem, né? Um upcycling. Sim, que na época era muito novo, né? Sim, assim, ninguém sabia o que que era, né? E a frau mesmo já fazia. Eu ganhava embalagens de madeira, de um atacadista grande aqui, que eu tinha acesso. E aí eu transformava em caixotinhos, em embalagens pras coisas da frau, sabe? Assim, é... a gente começou bem antes, assim, né? Mas a sua avó era chamada de frau? Frau é senhora em alemão. Senhora. Entendeu? É, como se fosse madame. Eu lembro de frau hertha, que eram as governantas que a gente chamava. É, tipo senhora, né? Senhora, entendeu? Então a sua avó era chamada de vó mesmo. Minha avó era vó. E a gente, assim, convivia pouco, porque morava longe, né? Então a gente todo o Natal passava lá, até certa idade. E depois eles faleceram também, a gente perdeu, né? Sim. E é uma ascendência franco-suíça. É. O meu avô era e ela era alemã mesmo. Ah, tá. Entendeu? Então é uma mistura, né? Nós todos somos, né? É, uma mistura de culturas. Mas você tem um pouquinho dessa cultura, um pouco alemã, franco-suíça? Isso é uma... Isso tá presente na sua vida? Ah, eu acho que sempre... Talvez por ela mesma, né? Sempre fica, é, assim, acho que talvez até meio genético mesmo. Eu lembro uma vez que eu tava na Itália com uns amigos e eu fui ficar com os filhos deles. Eles falaram assim, não, sabe, Paula, parece uma babá tedesca, uma babá alemã, sabe? Tipo assim, que eu sou... Eu sou... Não sei, assim, eu tenho essa coisa do... Da ordem, do... Do colocar uma... Da hierarquia um pouco, de colocar uma ordem e também cuidar. É, do cuidado, sabe? Eu acho que mistura essa coisa de vó. A gente não sabe muito bem de onde vem, né? As nossas... O que a gente vai somando durante a vida e o que a gente já veio, né? É engraçado que a gente fica pensando, assim, porque o mineiro, né, tem essa relação com a comida. E aí, você me traz uma coisa, né, essa coisa da avó, assim... Gente, olha aqui, vou ter que experimentar essa coisa da avó, que também tem uma relação com a comida. Então, a Europa também tem, né, assim, os países europeus. E acho que os imigrantes também, que chegaram no Brasil, trazem muita coisa da comida também como uma ligação com as suas origens também, né? Não tem... É, eu acho que todos nós pegamos um pouco disso, né, assim... E alguns trabalham com isso, outros não, né? Mas, assim, é uma... Eu acho que é uma... É uma consequência, assim, a gente vai juntando de tudo um pouquinho, né? É, das nossas origens, dos antepassados, né? É, assim, muita coisa que vai guardando. E é bom, né? Sim. Bom demais também. Mas conta, aí você tava... A história da árvore da vida já existia, a fral? Já existia. Aí, eu comecei a me dedicar muito lá, tipo assim, fiquei adiando até a abertura de loja, porque eu já tinha, né, já tava tudo pronto. E aí, fiquei, acho que uns cinco anos lá, sabe? Mas, assim, com as duas atividades, né? Aí, chegou um momento que eu falei, não, eu preciso escolher, porque eu capacitava as pessoas, eu ficava, sabe? Eu ajudava a produzir, a gente fazia, né? Produzia mesmo as coisas, ensinava, né? O pessoal, sabe? E era uma escala bem grande, né, muitas vezes? É, então teve, assim, desde a oficina de costura, de serigrafia, de... É, ensinei, a gente fazia uns chaveiros de cor, porque eu tentava ligar, né, o universo do carro com o que a gente podia fazer, né, pra ter sentido, né? Sim. E aí, num momento, eu tive que tomar uma decisão. Escolher, a vida sempre nos pede isso em algum momento, né? É, toda hora, né? E aí, eles continuam, até hoje, assim, né, continuam fluindo. Fico feliz de ver o que, o resultado. É, isso é muito legal, né? A semente tava lá e continua dando frutos, né? É, continua. E quando que a... quando que você abriu a primeira loja? Olha, foi em 2001. Onde que foi? Foi no Lourdes, onde a gente ficou... Ah, eu lembro! É, na Espeito Santo. Isso, isso. Aí, nós saímos de lá em 2019, que a gente separou a produção de loja, né? Então, a gente abriu uma loja em frente, um pátio, que fechamos na pandemia, né, também. Ah, é verdade. Depois da pandemia, é. Depois do início. E abrimos, é... e a gente montou uma fábrica, né, no bairro Califórnia, que tá lá ainda. Que são as caixinhas, as embalagens das coisas. É, lá a gente produz tudo que é de alimento. Ah, de alimento, entendi. É, todos os biscoitos, chocolate, doce, né, produzem e embalam lá, né? E... e aí ficamos, assim... Na pandemia, eu falo que foi um... um marco, assim, que é lógico que teve todas as tragédias, né? Inclusive, eu vivi duas, assim, na minha casa. Mas... foi um momento, assim, que me fez parar e pensar, meu Deus, eu não quero mais isso, sabe? Dessa... essa loucura, a gente tinha sete lojas, né, mais de 60 funcionários, assim... Nessa época, tinha uma loja no aeroporto também. Tinha duas no aeroporto. Aham. Entendeu? Mas eu falo que tudo que a gente... por todos os lugares que a gente passou, foi, assim, uma construção. Claro, né? Um grande aprendizado. E Belo Horizonte tem muito isso, assim, eu acho que cada região tem um tipo de público diferente, assim, é muito engraçado. E eu acho que essa experiência agora, no centro, tá sendo, assim, maravilhosa. Porque aqui, tudo se mistura. É. Sabe? E combina com essa ordem mundial, que é realmente se misturar, né? Pra criar força e a gente conseguir, né, reconstruir esse planeta, essa terra, essa cidade, né? Tudo tá... É, e estando aqui dentro de um cine-teatro, né, assim, que tem uma importância, inclusive, uma tradição pra cidade, né? Eu acho que tem um conceito diferente, né? Sim, aqui foi... aqui é o primeiro prédio, a primeira construção art deco da cidade. Ah, é verdade! Entendeu? E aqui que funcionava o Bar Brasil, que era onde as pessoas se encontravam, né? Então, assim, eu falo que onde tem história, a gente pode estar, sabe? Que a gente... a FRAW, ela conversa, dialoga muito com a cultura, né? Sim. Onde a gente estiver. O CCBB que vocês estão, né? É, e onde a gente está, a gente vai se adaptando também, né? Aos produtos, aos interesses, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente tem essa flexibilidade, assim. É, eu gosto muito do universo da FRAW, assim, é um... porque eu sou a rainha das caixinhas. É? Eu adoro caixinha. Então, eu chego num lugar e falo, nossa, quanta caixinha! É, aqui não falta. Eu, às vezes, ganho um presente, eu gosto mais da caixinha do que do presente. É, e eu acho que tem uma história engraçada que, às vezes, que a gente já tentou fazer embalagens que não são duráveis, né, como uma latinha, porque uma latinha ninguém quer jogar fora. Ninguém joga fora uma latinha. E nunca deu certo, assim, o que a gente fez de papel não vingou, sabe? Eu acho que sempre teve essa preocupação, né, de fazer coisas, primeiro, que sejam duradouras, segundo, que vão te manter, manter a memória presente, porque quem deu vai estar sempre sendo lembrado, de alguma forma, né? E o belo, né, que eu acho que sempre tem que ser lindo pra... E eu acho que o legal é que a latinha, ela já cria uma história própria, né? Então, assim, você fica imaginando, eu adoro as histórias dos objetos, que, às vezes, a gente olha pra nossa casa, né? Outro dia eu tava olhando pra minha casa, tem uma vasilha que foi de um namorado meu, e aí ela encontra com um outro, com umas xícaras que me foram dadas pelo pai do Francisco, meu filho, que já é falecido há muito tempo. Então, assim, as coisas começam a conversar. E esses objetos, eles também contam um pouco, contam muito da nossa história de afetos, né? Sim, sim. Eu acho que é um pouco isso, esse universo da Fraubondin, que eu sinto. Quando eu entro, tem a coisa do chá, do café, do chocolate quente, do momento quentinho de encontro, e tem uma coisa que eu vou levar e que também vai construir ali, né, uma latinha, ela vai construir sua própria história com outros objetos na casa de várias pessoas. Já parou pra pensar nisso? Quantas histórias se multiplicam através desses objetos que vão saindo, né? A fábrica tá ali, de alimentos e de coisas pra comer e de produtos. Mas esses produtos, quando eles vão criando raiz nas casas das pessoas... É, pensar o tanto que a gente já encantou, né, com as nossas coisas. A gente recebe muito retorno, assim, de cliente, né? Sempre que com alguma memória, né, assim, que lembrou. A gente fez uma vez, por um dia dos pais, umas caixinhas de engraxate. Ai, que lindo! Que tinha umas latinhas e dentro eram sapatinhos chocolates. Então, o que a gente recebia de retorno, assim, de pessoas, ah, lembrei do meu avô, que foi engraxate. Lembrei de, sabe, sempre... E esse é só um exemplo, porque tudo traz uma memória em cada um de uma forma, né? É, exatamente. É, a gente ficou muito feliz, assim, é o que aquece o coração. E é interessante porque, ao mesmo tempo que fala de memória, fala sempre de algo que nos conecta à nossa infância, né? Sim. Que aí a gente lembra da nossa avó e tal, que é a memória e a infância estão intimamente ligadas, né? Deve ser uma delícia trabalhar com isso, né? É bom. Você fica, assim... Eu sou feliz demais. É uma coisa quentinha, né? Sim. É. Sim, eu gosto do que eu faço, assim. Isso é tão maravilhoso, né? Eu falo que nem é trabalho, né? Pra quem gosta e quem... Eu tô sempre, assim, o tempo inteiro, eu tô criando, sabe? E você que tá por trás da criação mesmo. Sim. É, eu, o Glico, que trabalha comigo também já há muito tempo, que agora é sócio também da Fraud. Que legal, que legal! É, e o Daniel, que fica na parte comercial, né? Cuida das lojas e tal. E como que você percebeu, assim, quando você abriu aqui no centro, como que é o contato? Ainda tá muito recente, né? Mas como que é o contato das pessoas, de todos os tipos, quando entram aqui e vêm as latinhas, assim? Olha, os produtos, inclusive, a gente colocou essa semana e tá sendo, assim, muito legal, sabe? A gente tá perto de grandes empresas, de muita gente que já era cliente, que entra aqui, assim, sabe? Que vem, porque sabe que a gente está. Então tá sendo, assim, muito gostoso. Eu falo que se eu pudesse, eu ficaria mais tempo aqui. É um laboratório legal, né? É, porque você tá tendo, assim, o contato direto, né? Com as pessoas. Coisa que eu tenho pouco. Acaba tendo pouco. É, é, tanto que eu nunca te vi. E eu meio que ficava curiosa pra saber, pra te conhecer pessoalmente, né? Porque eu tô sempre ali no universo da Fraud mandando, mas falava, porque eu quero te conhecer a pessoa que tá por trás, né? É, é, o pessoal até fala comigo, Paula, você tem que ficar mais, né? As pessoas querem falar com você, sabe? Mas acaba que, né? É difícil, né? É tanto, você entra numa... É, porque você ter esse trabalho na frente, né? E também o trabalho desses bastidores, isso é muito difícil, você fazer a frente e os bastidores. É, e depois, hoje mesmo eu tava falando lá, assim, que, gente, pra que que eu inventei tanto detalhe? Sabe? Porque na hora de executar, é um drama, assim, porque falta, principalmente que a fábrica tá mais afastada, né? Então falta a linha preta de costurar os saquinhos de doce, sabe? Tipo assim, aí, por causa de um produto, aí não consegue fazer a entrega da semana, né? Então tem que ser tudo, assim, muito organizado, né? Aquelas colherzinhas são fabricação de vocês? As colherzinhas são filhas, assim, desse meu passado de joia, né? Ah, entendi. Porque eu fazia umas peças super legais, assim, com prata, mas aí como eu parei de fazer, aí eu até cheguei a fazer uma coleção pro presidente da Fiat, na época de, pra presentes, né? Assim, coisas mais sofisticadas. Aí a gente fez as colherzinhas com os carrinhos na ponta. E começou a colherzinha, quando a gente abriu a primeira cafeteria no Pato Savas, que veio um diretor da Multipan, ficou encantado e tudo, eu tinha umas colherzinhas que eu tinha feito para o café, pra uso. e que era o grãozinho, que foi a primeira, que tinha o grão de café. E aí ele falou, olha, se você quer ter isso, né? Sem que levem, venda. Aí a gente começou a fazer, assim, e não parou. Olha que interessante, né? Não parou. Porque a gente sempre tem uma história de roubar um saleiro, assim, né? É, a gente tem algumas, assim, tentativas, inclusive. Mas, assim, aí com isso surgiu. Porque imagina alguém que gosta de inventar com uma colherzinha que a ponta dela pode ser um milhão de coisas, né? É, sim. Então toda hora a gente está criando alguma coisa nova. O que você acha que a sua avó faria se ela entrasse numa loja da Frau Bondan? Qual seria o sentimento dela? Olha, eu falo, assim, das minhas duas avós, né? Porque tinha a avó mineira que também fazia os bolos deliciosos. Isso é maravilhoso, essa junção, né? É, e a outra que eram coisas diferentes, assim. Quando eu abri a... Bom, deixa eu responder. Eu acho que elas... iam se encantar. Eu também acho. É, eu não conheço elas não, mas não conheci. As nossas já se foram. Mas, assim, eu sei uma vez que veio uns irmãos do meu pai, que entraram, sabe? Tipo, assim, é um universo que não é o deles, que não é, talvez, de ninguém, né? Assim, mas que é uma homenagem. Sem dúvida. É, assim. Eu acho que é uma... uma homenagem que todos os dias ela é renovada, assim. Que legal, né? Vai ficando, assim, né? E você é nascida em... Você é mineira, é nascida em... Nascida em Belo Horizonte. Nascida. Mas tem essa coisa, né? Esse mineiro que traz essa outra... Quando eu comecei a FRAW, eu fiquei viúva, há 27 anos. Nossa! E fui morar fora. Aham. Sabe? Fiquei mais de um ano na Europa, mais na Itália e tal, e sempre muito curiosa, né? Com todos os assuntos, assim. e a FRAW foi uma forma de eu colocar toda a minha curiosidade em ação, porque não era só na comida, né? Mas é nos detalhes, nas embalagens, né? É uma... E aí eu comecei falando que eu ia fazer doces do mundo com ingredientes de Minas. Que legal. Né? Então, assim, era a principal ideia. Só que as coisas foram... Elas vão mudando. Nem tudo a gente controla, né? É. E estão sempre mudando, né? Eu falo que a gente tem essa facilidade de se adequar aos momentos da economia, das crises e de tudo, né? Vai se adaptando. Eu vou te cortar porque a gente vai passar para o segundo bloco. Então, daqui a pouco, a gente continua. Gente, a gente está aqui e a gente não para de comer. Está muito bom. Isso aqui vai me mostrar uma coisa nova. É. Esse é o biscoito Noh. Que delícia. Porque, tipo, não tem outra exclamação, né? E aí experimenta. Você vê, assim, tipo... Meu filho vai enlouquecer com isso. Ele ama biscoito de polvilho. Com chocolate, então, ele não está merecendo, mas eu vou levar para ele. É, isso aí a gente está, assim... Está fazendo muito sucesso. Você teve essa ideia? Foi. Você cozinha? É, eu já fiz... Já entrei na cozinha. Hoje, não dá, né? Eu nem consigo. Mas os testes... Mas você sabe cozinhar? Eu faço. Não cozinha de comida, assim, né? Mas as coisas com doce, tipo, uma trufa diferente. Tem um chocolate que a gente faz que é com cachaça, que foi o primeiro chocolate, assim, que eu trouxe também da Suíça, até, que era uma gema com quiche, que chamava assim, gema ou quiche. Aí eu falei, ah, vou fazer a gema cachaça. Aí, inventei, assim, né? Fiz a... Fui fazendo os testes e tal. E fizemos e ficou uma delícia. Tipo, a gente precisava de coisas bacanas para representar Minas. Não só aquela coisa, né, do mercado, que, lógico, é super legal, mas eu queria que fosse mais legal, né? Então, fizemos esse doce. Outro dia, eu fiz um teste com a cachaça jambruna, que a gente está vendendo agora, e fizemos um chocolate, eu fiz um chocolate com ela, porque é de jambu, aquele que treme a língua. Ah, eu sei. É, recentemente eu estive em Belém, e lá tinha cachaça com jambu. Isso. Isso, eu tive também lá. Mas aí é uma menina daqui, assim, até amiga do Glico, que faz essa cachaça. E aí, assim, é uma delícia a sensação. Delícia. Você colocar o chocolate, aí você vai sentindo aquela, né, aquela coisa, assim... Aquele trabalho, aquela travadinha. Aí, então, estou desenvolvendo. Então, tipo assim, eu faço a primeira, e depois eu passo para a produção, entendeu? Você se sente, assim, meio dona de uma fantástica fábrica de chocolate? Eu acho que tem um pouco essa aura, né? Remete, eu fui muito marcada, não sei, acho que a gente é mais ou menos na mesma idade, eu tenho, eu vou fazer 53. É, acho que eu tenho 56. Então, temos a mesma idade. E a gente, eu fui muito afetada pela fantástica fábrica de chocolate. Foi muito, muito parte da minha infância, assim. E tem uma magia envolvida ali, né? É, é. Talvez mais aquele filme com a Juliette Pinoche, sabe? Chocolate. Chocolate mesmo, né? Que é o nome do filme. Porque é mais uma coisa, assim, como a água para chocolate. Ah, é. Como a água para chocolate. É, isso. É. Mas é mais essa coisa, assim, de experimentar, né? De uma brincadeira mesmo, eu acho, assim. Acabou que a gente não ficou só no chocolate, né? Acabou que a gente foi, né? Aí tem os biscoitos, tem algumas receitas. Você quer que eu mostre a latinha? Minha produtora tá falando comigo e eu fico fingindo que eu não tô vendo. Mas olha que coisa mais linda. E aqui, ó. Minas Gerais. Desculpa. É. É, mas eu acho que o universo do chocolate abre para um outro universo que é meio encantado, assim. Sim. Eu não sei. Depois que a gente faz 50, então, a gente acha mais encantado ainda. Porque a gente não pode comer com tanta frequência. É. Então, é assim. Eu acho que o universo do chocolate te remete a uma coisa assim. Aqui você pode tudo. Tem fantasias, tem... Tem uma... É, e eu acho que tem muito a ver também muito do doce, né? Da nossa cultura, assim, do açúcar. É. Eu acho que ele é uma coisa que é mais que um alimento, sabe? É um... É um afeto. Um afeto mesmo pra alma, né? A gente tem muito retorno em loja, principalmente, de pessoas que chegam meio, sabe? Jururu ou com algum problema, né? E quando você come, você transforma. É. Sabe? É um alquiminho, né? A Leila Ferreira. Sei, adoro. Eu escrevi um livro com ela, né? E a Leila, ela fala, não, não vem... Se eu for na sua casa, você não me oferece água, não. Você me oferece café, biscoitinho, bolo, né? Ela tem essa coisa com o doce. E ela até tem um texto muito bonito de um dia que a mãe dela tava muito triste, meio deprimida, já mais no fim da vida, assim, e que ela pensou assim, eu não tenho nada pra falar com ela. Eu vou ali fazer um bolo. ou foi a mãe que foi fazer um bolo e assim elas conversavam, né? Eu acho que em Minas, principalmente, a gente tem essa coisa da cozinha ser muito lugar de afeto, né? Sim. A comida acaba sendo um lugar de encontro, né? Sim, é. E se você não pode estar, né? Com a pessoa, você manda, né? Que chega do mesmo jeito. Manda o carinho, né? A gente tem até umas barras de chocolate que tem as palavras, sabe? A gente começou a fazer na pandemia. Porque, tipo, tinha uma que era um abraço apertado. Coisa impossível naquele momento. É, mas é um recado, né? Em forma de chocolate. Quando o abraço era um pecado, né? É. Isso. Como que é você na sua casa, quando você recebe? Você é assim? Ah, nossa. Sem dúvida, né? Entra em casa, já tem que tomar um café e comer um docinho, né? Às vezes, quando não tem nada, meu Deus, é um desespero, assim. Difícil não ter, mas, né? Eu tenho que inventar alguma coisa rápida, sabe? Eu sou um desastre, Paula. Sabe por quê? Eu sou uma pessoa que faz muitas coisas. Então, assim, se eu tivesse mais tempo em casa, eu receberia dessa forma. Mas eu herdei da minha mãe uma praticidade horrorosa. Uma tremenda de uma praticidade. Eu acho tão lindo ser recebido, assim. Eu tenho uma amiga que toda vez que a gente encontra, a gente encontra de três em três anos. Ela fala, vem cá. Aí ela faz um bolo com café pra mim, com um bolo com uma geleia. É, eu acho que nada assim, né? Quando você tem, sabe? Você quer ser criativo, você é criativo, você tem recursos, né? Outro dia chegou um amigo na minha casa, eu falei, putz, não tem nada. E ele é vegano, ainda por si. É difícil, né? Aí eu fui, peguei massa de pastel, e coloquei um pêra e um chocolate 70% no forno. Mas ficou tão gostoso, sabe? Aham. É um agrado. Nossa, que coisa maravilhosa que você fez, né? É, assim, tipo... Do nada, sabe? A gente tomou um cafezinho, né? Acompanhado. E agora... Às vezes é só uma criatividade, né? E agora eu mudei pra casinha, onde era o nosso escritório. Aham. Então, assim, eu tô do lado do escritório, que fica lá na Espírito Santo, mas, assim, às vezes tem hora que eu não tenho nada mesmo, né? Então, assim, tem que correr ou inventar. É, verdade. Mas um chocolate sempre tem. Você casou de novo? Não, não. Mas nem namorou? Não, eu tenho, assim, né? Tenho relacionamento de muitos anos. Ah, que bom, é. Mas ele mora fora, e eu viajo, viajava muito. Que bom, né? Porque na pandemia eu peguei meio um trauma, assim, de avião, então eu tô meio... Entendi. Queta ainda. Aham. Mas tá ótimo pra mim, assim, na minha medida. Entendeu? Porque eu não tenho tempo, assim. Você viaja muito, então? Viajava. Agora eu preciso voltar, sim. Aham. Mas viajava mais. Mas você é uma pessoa que tem a viagem na... Sim. A cultura da viagem, né? Sim, tem muitos amigos fora, sabe, assim, gosto. É bom, né? É, e assim, às vezes ele me levava pra algum lugar, tipo assim, que ele tava trabalhando, não sei o quê. Ah, reservei um spa pra você, não sei o quê. Eu falei, o quê? Spa? Eu quero ir pra rua, eu quero ver coisas, sabe? É, que é isso que me alimenta, né? Assim, não é ficar quieta. Mas e sua... Você tem uma formação... Direito. Formada em Direito. Jura, uma advogada, olha que interessante. É, mas naquela época não tinha muito curso, assim, ligado à arte. Não tinha. O mais próximo que tinha pra mim era arquitetura. Mas aí tinha muita matemática, eu falei, não. Meu filho tá pensando em fazer arquitetura, mas tá pensando em não fazer por causa dessa história da matemática. É, aí eu fiquei, falei assim, ah, não, não tô afim, não. É interessante porque eu tava conversando com o Caio Soter, que é um chefe que tem muita relação com a coisa mineira e ele também é advogado. Então é interessante isso, né? E eu acho que, embora sejam histórias completamente diferentes, tem muita dessa coisa do mineiro e do afeto, né? É, e assim, o direito eu pensei na época, eu falei assim, bom, é uma profissão que vai me dar, sei lá, uma estrutura pra qualquer coisa, né? Então, já que eu tenho que fazer, vamos fazer. Mas você nunca exerceu? Não, não. E no resto, tipo, nunca fiz outros cursos, assim, fiz fora, mas de língua, de arte, mas nada pra me formar, assim, como uma designer, sabe? Mas essa coisa de viajar é da família? Talvez você tenha crescido, assim, viajando muito? Não, não, não. Não, não. Não, principalmente pra fora. A gente tinha muito mais contato com os Estados Unidos, né? Eu achava que a Europa eu ia quando eu estivesse mais velha, sabe? Não era uma coisa assim. E aí acabou que eu caí lá e fiquei. A Europa é tão boa. É tão gostoso, né? Eu tenho uma história com a Europa. Você tem mais irmãos? Tenho. Quanto são? Tenho uma irmã. Eu sou mais velha, tenho uma irmã e um irmão. A minha irmã, hoje, ela tem a loja da Pampulha. Ah, então tá todo mundo no universo fralda. Não, só ela. Meu irmão é da área do direito. Ah, então, olha, que interessante. É. Olha, tá muito bom isso aqui. E eu devo dizer uma coisa. Eu tenho dificuldade com coco ralado, mas essa aqui tá uma delícia. A entrevistadora tá mastigando. Tô sem ideia de pergunta, me ajuda. Já falei tudo, né? Praticamente. Mas eu já falei. É, mas assim, quantas pessoas estão envolvidas nesses bastidores aí? Nossa, hoje eu não tenho essa conta. porque... Mas é muita gente, né? É, assim... Nossa, não sei quantos. Quantas lojas tem? Porque eu tinha ideia, depois a gente, né, foi se reconstruindo, assim. Eu não tenho... Talvez umas 30. É, bastante gente. É, no total, assim. E quantas lojas no total? Hoje a gente tem a loja no CCBB. Temos aqui, só a nossa, né? E a Pampulha e o Mercado Central, a gente tá estudando, assim, são nossos primeiros projetos de franquia. É, porque dá pra ter franquia no Brasil todo. Nos aeroportos cabem muito bem, né? A gente sempre tem demanda de pessoas procurando e tudo. Só que é muito difícil você levar esse universo multiplicado. É, é verdade. Né? Porque quando você tem mais variedade, é mais difícil transformar isso numa franquia, né? É, e eu sou muito detalhista, assim. Eu sou, não sei se você gosta de horóscopo, mas eu sou escorpião, mas eu tenho ascendentes gêmeos e cinco planetas em virgem. Ah, nossa! Cinco planetas em virgem? É, é muito detalhe pra uma pessoa só, né? Aham. E eu sou controladora, porque, né, assim, eu gosto de estar por dentro de tudo que tá acontecendo. É, eu imagino que seja bem difícil fazer um processo tranquilo. É um pouco complicado, mas eu achei uma brecha que cada loja vai ser, vai ser, vai ter uma ideia de uma identidade própria, desde que eu consiga... Que é, de alguma forma, isso aqui, por exemplo? Porque a gente já... Essa loja, ela já é um pouquinho diferente, né? Exato. A gente já faz dessa forma, né? A loja da Pampulha também tá maravilhosa, assim, sabe? Onde que é? É na Fleming. Ah, tá. Na Avenida Fleming. Tá muito linda, assim. Tem um sofazão também, sabe? Meio da cor azul. A gente usou bastante o azul, né? Eu falo que é o azul Pampulha, tipo, azulejo, azul, sofá. Então, assim, cada uma vai ter a sua cara, porque aí é mais fácil. É um conceito, tipo, agir, pensar global e agir local. Ou seja, você se adaptar às características daquele lugar, né? Sim, porque não tem como a gente ser uma coisa engessada, sabe? Não tem, não combina com a gente. Não, nem o McDonald's faz isso. Até o McDonald's começa a falar, mudar um pouquinho a linguagem. É. Em cada país, ele se adapta. Um prato ou dois, sei lá, né? Mas assim, vai se adaptar, né? Então, a gente tá achando esse caminho. Eu acho que cabe uma frau na Europa também, em Paris, você não acha? Cabe. Cabe. Tem o Renê, que é um diretor que levou a gente pro aeroporto. E ele falava, assim, ele era muito encantado com a frau, sabe? É um suíço que abre shoppings, aeroportos aí pelo mundo. E ele falou que ele falou assim, olha, a frau Bondan é lifestyle. E vocês podem estar em qualquer lugar do mundo. Muito legal isso. Né? E podemos, né? É um jeito de viver, de receber, de saborear, né? Lifestyle, não é verdade? É um estilo de vida mesmo. E de conversar com a cultura local, né? Tipo, se eu for pra Salvador, eu vou fazer coisas típicas. Vai ter um acarajézinho lá. É, acarajé eu não sei, mas assim, a gente vai fazer coisas que conversam, né? Com a cultura local, né? Rio de Janeiro, o pessoal do Rio fica doido pra gente ir pra lá. São Paulo. A gente teve uma tentativa, mas não foi muito, assim, não deu certo, porque a gente foi pra dentro da loja da Patibô. Sim. Mas é uma loja que todo mundo faz dieta. Exato. É, esbarou esse problema. Ela queria muito, tipo assim, porque ela ama a frau, ela, né, me ligou no meio da pandemia também, não, eu quero vocês, eu quero vocês. Só que, quem come, né, o cliente dela não come doce. É verdade. Né? Então a gente também, assim, foi muito legal porque a gente atingiu muita gente, né, da área da moda lá, sabe? Inclusive o Arlindo Grunde ficou super bom. Ah, muito querido ele. Amigo, é, sim. Que legal. E ama as colherzinhas. E ele é de Recife, né? Engraçado, que o Arlindo é aquela coisa paulistana, mas na hora que ele abre a boca, é aquele sotaque recife, esse delicioso, né? Amo aquele sotaque, né? Ele é um querido, ele é um querido. E assim, então a gente tem essa, né, a gente tem caminho pra seguir ainda, né? Eu acho que isso é muito legal, assim, você falou que você é controladora, mas eu acho que você tem uma característica de entender as condições, né, que estão te esperando, porque se a gente fica enrijecido demais, fica muito difícil dar qualquer passo, né? É, é, e assim, eu só posso fazer isso porque tem o Daniel que cuida dessa parte, né, assim, que lida com o pessoal e com as lojas, com o comercial, porque a gente, a gente, por enquanto, assim, somos poucos, né? Eu acho que a gente tá num momento que a gente tá fazendo uma equipe, valorizando o que a gente tem dentro, sabe? A gente já promoveu um funcionário que era formado em logística, que trabalhava no CCBB como vendedor, hoje ele tá na fábrica, sabe? Exercendo o que ele pode. Isso é muito legal, você olhar pro ouro que você tem dentro da equipe, né? Sendo conduzido pelo nosso gestor, que é um dinheiro de alimento e tudo, ele tá sendo treinado, né? Depois, assim, eu e o Glico a gente acaba absorvendo muito porque a gente atende muito o mercado corporativo, né? E a parte criativa, então, assim, estamos treinando uma pessoa também que entrou numa área do escritório que já tá, né? Crescendo também, assistindo o Glico. Tem um outro também que entrou no CCBB que é um cara muito bacana, muito capaz, que também tá agregando, tá trazendo pra gente, sabe? A parte administrativa, com novos projetos. Então, assim, a gente tá tentando formar uma equipe dentro, né? Aproveitando o que a gente tem, assim, valorizando o que a gente tem. A loja do CCBB é tão fofa, né? A gente fez um programa lá, a gente gravou lá, comemos lá. Eu soube depois, né? Uma delícia. Eu soube. E eu também soube, o Glico falou, que vocês estão pensando aqui nessa loja do centro de fazer, por exemplo, vai ter um dia da feijoada, tem um dia da feijoada e tem a feijoada vegana. É, como a gente já entrou aqui e já existia essa feijoada, que é mais fácil, fralbondã. Feijoada. É uma coisa, né? Como que a gente vai misturar isso? Eu acho que aí você pode fazer a preparação pra entrar lá na Patibô, ou seja, você entra no universo vegano. É, a gente sempre namorou esse universo, porque eu sou vegetariana, assim, desde 12 anos de idade, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu, né, faz parte da minha vida mesmo. mas o vegano é uma coisa difícil, tipo, a gente colocou algumas coisas no cardápio, né, é muita responsabilidade você produzir qualquer coisa que tenha restrição, então, né, a gente terceiriza alguma coisa. Por exemplo, a gente tem um salgado lá de mandioca, que é o próprio pessoal que planta mandioca, que processa mandioca e que faz, sabe, que entrega pra gente. tem um cook vegano que é feito pelo pessoal que faz o hambúrguer vegano que eu já consumia, aí ele fez num formato diferente pra gente poder ter lá, né, agora aqui, como a gente tem um restaurante mesmo, né, tem um pessoal maravilhoso, a gente ficou com todo mundo também da equipe e a feijoada foi uma condição, assim, vocês não podem tirar a feijoada porque ela é, assim, faz parte da história aqui do prédio. Então, o que a gente falou? Bom, então vamos introduzir uma feijoada vegana nas cestas, que é o dia da feijoada e aí a gente pensa, poxa, e na quinta podia ter, a gente criar pratos fixos e todo dia que for, por exemplo, vai ter uma moqueca, aí vai ter a moqueca de banana, né, aí os outros a gente tá estudando ainda, mas a gente quer, sim, principalmente porque esse público aqui do centro tá muito descolado, assim, muito ligado, né, tem o P7 aqui na frente. Atualizado, é, o P7, sem dúvida, é, depois eu sou, muito antenado, né, e tem muita gente que tá vindo pro centro, tá, assim, independente, né, de onde, como, a gente tem esse público que a gente quer atingir. Eu acho que no final das contas é desafio que não acaba mais, né, não para. E assim que é bom. É. A conversa tem que acabar porque o programa acaba, mas o desafio continua, Continua, a gente não tem um dia, assim, sem... Sem um problema bom pra resolver. Sem um problema bom, Ruim também, imagina. Eu falo que assim, é tanta decisão, mas se mais ou menos uma, não vai fazer diferença, né? mas eu acho que deve ser bem instigante, né? É. Parabéns. Sucesso, obrigada pela recepção. Imagina, obrigada pelo convite. que bom te conhecer. Agora, quando eu voltar na frau, eu já tenho um rosto pra lembrar. Ai, que bom, gente. Sucesso, Paula. Obrigada, obrigada. É rápido, né, a conversa? É, é. Eu achei que... Ah, tá muito rápido. Eu achei que ia ser bom. Não dá nem tempo de comer a minha queixante.